E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Dentro e fora do Brasil, Lula é um símbolo. Para os que dele gostam, amam e para os que o detestam, odeiam. Lula nega ser dono do sítio em Atibaia e do Triplex, no Guarujá, conexões para enredá-lo na Lava Jato. Inegáveis são a sedução buscada por empreiteiros e favores aceitos. Muitos do que apoiam e amam Lula negam, recusam toda e qualquer evidência ou fato. Os que odeiam Lula engolem e transformam em bilis qualquer coisa. Querem Lula não apenas preso, querem vê-lo humilhado. Porque Lula é um símbolo, é o inimigo a ser esmagado naquilo que negam, a luta de classes. Lula seria o mal absoluto e mais nada. Para milhões, entre os 111 milhões que o elegeram e reelegeram, Lula simbolizou os secularmente humilhados. Tal símbolo exigiria muito mais cuidados diante da história. O que vale para os de cima nunca valeu para quem está ou veio de baixo. A coerção para Lula depor foi passo calculado no espetáculo político midiático. Não por acaso um dia depois do vazamento parcial da delação de Delcídio. Fatos e investigações à parte, não por acaso na semana anterior às manifestações do dia 13, que tem objetivo claríssimo, acelerar a queda do governo. Há cinco dias dissemos aqui, aspas, agora a briga será de rua e nas ruas. Porque no sábado Lula havia declarado guerra aberta e total ao negar ser dona do triplex e atacar. Aspas. A offshore que veio do Panamá para ser dona do meu triplex é, na verdade, dona do triplex da Globo, em Paraty e no seu helicóptero. Que, dentro da lei, siga a investigação a Lula. Mas, até para evitar torná-lo mártir, investigue-se todos. Ou, repita-se, o que se terá é mais uma perigosa farsa. Quase um terço do Congresso é alvo de denúncias no Supremo. Sob investigação agora estão o presidente do Congresso, Renan, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a presidência de Dilma e dois ex-presidentes da República, Lula e, ainda que já tenham esquecido, apenas duas semanas depois, Fernando Henrique Cardoso. Boa noite.